E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Green Soul, galera, hoje eu vou trazer um mito ou verdade aqui, meu camarada Eric postou lá no Facebook lá um modo de se livrar daquela pecona, daquele cavaleiro gigante lá que fica com a armadura, aquele cavaleiro que fica correndo atrás da gente o tempo todo, atrapalhando o nosso farm, tá, nas florestas nível 3, na pedreira nível 3, nos eventos, então galera, eu vou fazer um teste aqui junto com vocês e eu quero ver se vai dar certo, tá galera, então vamos embora com o vídeo, ó, o Tubarão até babou, mano, caraca, o Tubarão tá zoadão, hehe, mas tá parado aí galera, antes de começar aqui eu gostaria muito de pedir o like de vocês, deixa o like, 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 fortalece aí galera, o Tubarão tá zoadão, fortalece no like aí, tá galera, pô, os vídeos tá dando pouco like galera, o que tá acontecendo com vocês, parece que é só gringo que tá vendo meu vídeo aqui, assiste e não dá like, cadê o brasileiro aí, os inscritos fiel aí, dá like, os gringos também dá like, que tem minha voz aqui, né, tá ligado, beleza, e aí se inscreve no canal, marca aquele sininho pra fortalecer, tá galera, o grupo do Facebook está aí embaixo, beleza, beleza, galera, tô tentando manter aquela programação de meio dia, 16 e 20 horas, mas tá complicado, o YouTube não tá ajudando o Tubarão, não está notificando, então tem que ficar catando a hora que o YouTube tá notificando, pra soltar o vídeo, cara, pô, tá, tá cansativo essa parada aí, mas eu conto com o apoio de vocês e o entendimento de vocês aí com relação ao apoio ao canal, beleza, galera, tô pensando em trazer pro canal aí, aquele jogo novo lá, o Battleground que lançou aí na, na Play Store, não sei nem se é assim que se fala, ele tá top 1 aí, mais rebaixado, deixa aí no comentário se vocês acham que é interessante trazer essa parada aí, galera, mas o que a gente vai fazer agora, galera, vou mostrar pra vocês aqui como é que tá a parada aqui, deixa eu botar essa parada aqui pra cima aqui, ó, que eu fico olhando às vezes na câmera ali, fica meio zoado, tô com essa paradinha aqui, ó, tô com isso aqui, isso aqui eu vou jogar fora, tá, que é o bagulho do mel, beleza, o bagulho do mel eu vou jogar fora, a estratégia aqui, eu vou pegar um melzinho aqui, tá, galera, vamos pegar um melzinho aqui pra gente não ficar de bobeira, beleza, vamos colocar um melzinho aqui que a gente sentir que vai morrer, a gente capina, tomara que esteja de dia, tá, galera, estratégia de farm é ideal de dia, beleza, e vamos lá, vamos lá, vamos, essa aqui é, vamos botar essa parada aqui, galera, vamos botar essa daqui, essa daqui é a máscara de pescoço, tá, galera, ó, eu tô no evento aqui, galera, ontem eu não finalizei o evento justamente pra trazer esse conteúdo, se eu trago ontem ia ficar gigante o vídeo e não ia ficar legal, tá, galera, então, vamos lá, deixa eu ajeitar a câmera aqui, pra gente poder ficar boladão centralizado na parada aqui, moleque, e ela, ela é quase, galera, tá vendo aí, ó, ela tá seguindo a gente, tá, a estratégia que ele falou pra mim é você pegar, dar uma distância dela muito grande, tá, galera, vou dar uma distância dela muito grande, vamos lá, vamos lá, que eu vou fazer aqui, tomara que não venha boot, tomara que não venha ninguém, beleza, e vamos ver se vai ser realmente verdade essa parada aqui, ó, vamos lá, tem um lobo caído ali, vamos lá, que a gente tá com pouca vida ali, se vier um boot, a gente vai correr, tá, galera, vamos correr porque a intenção aqui é a gente se livrar dessa pecona que fica perseguindo a gente, mesmo você saindo do mapa, tá, galera, mesmo você saindo do mapa, a estratégia é essa daqui, você sai do mapa, beleza, vamos, vou dar uma diminuída aqui na parada aqui, ó, vou dar uma diminuída aqui no jogo aqui, e o que que acontece, aqui tem uma paradinha aqui, ó, deixa eu ver se dá pra puxar pra cá, dá pra puxar pra cá, tem essa parada aqui, ó, beleza, eu vou pegar e vou fechar o jogo, tá, galera, eu vou fechar o jogo, fechei meu jogo aqui, beleza, fechei o jogo e vou abrir o jogo de novo, vamos ver se vai funcionar, tá, galera, vamos ver se vai funcionar, eu não sei se tem que limpar dados, ele não falou de limpar dados, tá, então vamos clicar aqui pra ver se funciona, se funcionar vai ser topzera, tá, galera, se não funcionar vai ser mito, entendeu, vamos ver se é verdade aqui, fechei aqui, bonito aqui, show de bola, e vamos lá, cara, a Pecona veio aí, quase pegou a gente, tá, então a gente tem que ficar na atividade aqui, beleza, chegamos aqui, e vamos lá, não sei se de repente eu tô fazendo pelo PC, você tem que fazer pelo celular, né, pra poder aparecer lá, vamos ver, vamos esperar aqui pra ver se ela vai vir na nossa direção, tá, galera, porque nós demos a distância muito grande dela, se ela não vier na nossa direção, show de bola, beleza, se, aí a gente já sabe qual o esquema, se ela aparecer pra gente, ela sempre tá atrapalhando a gente, sempre fica vindo atrás da gente, ou você pega, dá na porrada nela, sai do mapa, dá na porrada nela, sai do mapa, ó, até agora não apareceu, beleza, galera, vamos aqui de encontro aqui pra ver qual é, vamos ver se ela vai aparecer, ó, realmente parece que é verdade, tá, galera, ó, parece que é verdade, vamos ver se dá pra gente farmar aqui, ó, o lugo mau aqui, ó, tem uma carnezinha aqui, ó, vamos comer aqui, show, pega esse pano aí, ó, galera, olha isso, show de bola, não é mito, é verdade, galera, esse vídeo merece, esse vídeo merece ser compartilhado, que é uma dica espetacular, tá, de parabéns, meu camarada Eric, e vamos que vamos que eu vou botar seu nome na capa, valeu, cara, esse vídeo aqui foi sensacional, muito obrigado, galera, se vocês tiverem dica, vai lá no meu Facebook, não no chat, galera, no grupo do Facebook e manda mensagem, e lá que eu vou tá respondendo vocês, galera, por que no chat, não, por que no chat, cara, é muita gente me chamando e eu tô trabalhando demais, galera, eu não consigo atender todo mundo, eu peço mil desculpa pra vocês, tá, galera, mil desculpa pra vocês, eu não consigo atender todo mundo, tá, me perdoa aí, mas vamos que vamos, tá, galera, ó, a pecona aqui, ó, vamos ver se ela vai aparecer aqui, ó, tem o escandango caído aqui, ó, tem até esse vacilão caído aqui, beleza, show, se abaixa ali, eu não lembro onde tava a peca, tá, galera, mas a gente consegue pegar as paradas aqui, ó, ó, ela tá lá embaixo, tá, galera, ela tá lá embaixo, ó, tem a parada ali, ó, tá vendo ali, ó, o que que a gente vai fazer aqui, ó, vamos devagarinho aqui, ó, essa, moleque, dica top, dica top demais, tá, galera, vamos lá, vamos lá, o vídeo é um pouquinho mais demorado, mas a gente vai de boa, tá, galera, tomara que ela não veja a gente ali, ó, que ela tá ali, ó, perto daquela paradinha ali, ó, vamos ver se ela não vai ver a gente, tá, eu acredito que ela não vai ver a gente, ó, chegamos aqui, vamos ver o que a gente consegue pegar aqui, ó, ela viu a gente, por que que ela viu a gente? Na hora de abrir ali, galera, ela viu a gente, então, o que que eu vou fazer aqui, ó, vou dar uma distância dela de novo, vamos fazer o teste pra ver se funciona, tá, galera, vou chegar lá naquela outra ponta lá e vou deletar aqui a parada aqui, tá, galera, ó, tem até um candango caído aqui, ó, ó, coisa pra gente pegar aqui, ó, show de bola, que eu tô precisando de calça, né, galera, não vi, eu não reparei se ali tinha calça, mas nós vamos embora, vamos embora, tem que ficar esperto aqui, galera, que eu quero pegar todos aqueles itens lá, beleza, vou fazer essa parada aqui, vou dar um askzinho aqui pra diminuir a tela, tá, galera, ó, vamos, vamos passar aqui, cadê, clicar aqui, beleza, vou fechar aqui, galera, vou fechar aqui, vamos abrir de novo aqui o Gruenço aqui, que já, ah, 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 moleque, show de bola, beleza, vamos lá, vamos lá, eu vou ter que jogar aquelas paradas fora, que eu já quero pegar aqueles recursos ali, top, galera, ou eu, ou eu mato ela, né, cara, ou eu mato ela, eu vou fazer o seguinte, eu vou matar ela, galera, eu vou matar ela, vamos ver se a gente consegue fazer essa arma aqui, galera, não consegue, a gente precisa dessa parada aqui, tá, galera, a gente precisa dessa parada aqui, mas tá maneiro, vamos lá, vamos colocar um entrar aqui, vamos ver se ela sumiu mesmo ou não, tá, se ela não sumiu, o ruim é que ela tá bem na carroça ali, cara, acho que dá, dá pra gente matar ela de boa ali, ó, dando uns porradão nela, a gente consegue matar ela, tá, galera, o problema, galera, é que eu tô com essa, com essa espada aqui, né, galera, vamos lá naquele, naquele corpo caído lá, galera, ó, realmente ela não vem atrás, galera, tá vendo aí a estratégia linda, linda demais, beleza, vamos lá, eu pensei que minha vida tava cheia, galera, eu pensei que minha vida tava cheia, não tem nada de bom aqui, ó, galera, eu vou jogar essas paradas pra cá, vamos jogar essas paradas pra cá, beleza, show, ó, vou jogar essas paradas pra cá, o que que a gente consegue aqui, galera, o que a gente consegue aqui, ó, vamos botar nesse, nesse lobo aqui, essas paradas aqui, ó, vamos botar nesse lobo aqui, beleza, vamos comer essa parada aqui, show, joga pra cá, joga pra cá, joga pra cá, isso, isso aí, garoto, isso aí, aqui já tem bastante item, então vamos lá pra meiuca lá, galera, vamos tentar ir lá pra meiuca, vamos ver se a gente consegue farmar ali de boa ali, se a gente conseguir farmar, show, show de bola, vai ser topzera, tá, galera, topzera, vamos ver se de repente ela mudou de posição, né, pode ser que de repente ela saiu de perto ali, ó, não, não saiu de perto, cara, safadinha, não saiu de perto, beleza, o problema, galera, é que quando a gente se abaixa pra pegar aqui, ó, tá vendo aí, ó, nós estamos aqui, ó, vamos levantar, ó lá, ela vem, esse que é o grande detalhe, tá, galera, então o que eu vou fazer, galera, eu vou matar ela, primeiro o que eu vou fazer aqui, ó, vamos pegando aqui, eu vou dar a distância dela aqui, mas eu vou matar ela, entendeu, eu vou pegar umas armas top aqui e vou matar ela, que essa arma aqui mesmo eu vou matar ela, só que eu tenho que ficar na atividade, galera, eu tenho que ficar na atividade aqui, eu vou pegar essa parada aqui, tá, vou pegar essa parada aqui porque eu vou precisar dela pra poder matar essa pecona aí, galera, é, moleque, show de bola, muito top, a gente consegue agora se livrar dela, tá, tem uma, galera, que não vem atrás, mas essa fica te incomodando direto e às vezes tu tem que desistir do farm por causa disso, tá, galera, então vamos lá, vamos saindo aqui, beleza, show de bola, vamos sair aqui, de boa, de boa, deixa no comentário o que vocês acharam dessa dica aí, galera, é o seguinte, se tiver dicas, é, mito ou verdade, traz, mas me chama no grupo, nas minhas postagens lá, manda uma mensagem pra mim que eu vou responder, tá, galera, como o pessoal tem feito, o Eric fez aí, beleza, eu conto com o apoio de vocês dessa forma, balô, eu conto muito com o apoio de vocês, e ajuda no conteúdo, né, galera, muito top, tamo junto aí, galera, um abração, Fui!